Muito bem! Para nossa próxima atividade, vocês vão precisar de muita alegria! E nós vamos usar, então, um par de pompom de líder de torcida. Bom, eu pedi para vocês, se vocês não tivessem um desse, poderia ser feito com papel crepom. Olha só que legal! Fica muito bom! Também poderia ser feito com sacolas plásticas. Olha só! Que bacana! E a música que nós vamos fazer é Tempo de Alegria. Nós vamos precisar de bastante atenção e muita alegria. Agora, vamos, então, fazer a nossa música. Nós vamos fazer alguns movimentos durante a música. E é só prestar atenção aqui na professora para nós fazermos juntos. Vamos lá? Alegria! 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 É, amor! É tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de monte. Ver todo mundo assim, cantando junto. É maravilhoso, é amor Felicidade, Deus voltando em mim Enquanto tem pra nossa união Chegou o dia que o meu coração Está daquele jeito Dá pra ver Vai perder Dá pra ter uma sinônia É tempo de alegria Que é tão bom de ir com você Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría É amor É tanto amorzinho esse momento, é tão bonito esse mar de noite Ver todo mundo assim cantando junto, maravilhoso É a noite, felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união, chegou o dia pro meu coração Se dá aquele jeito, cada vez vai ver Bateu a sinfonia, tem um monte de alegria, também diz pra você O-o-o-o-o-o-o-o, alegria, alegria O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Alegria, alegria, alegria Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría Bom, meus amores, a nossa aula está chegando ao fim. Espero ter trazido um pouco de alegria para vocês, ok? O Luiz está com muitas saudades, mas eu sei que vocês estão bem cuidados, estão sendo amados. Amados, e eu deixo aqui o meu beijão com muita alegria no meu coração. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!